O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as críticas feitas pela ex-senadora Marinor Jorge Breto sobre um julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Pará estão relacionadas ao exercício da atividade parlamentar. Por isso, tem imunidade material. Nesse caso, dois desembargadores entraram com a ação pedindo indenização pelos prejuízos extra-patrimoniais causados pela ex-senadora Marinor Breto após entrevista em que ela criticou decisão que aceitou o recurso de um ex-deputado condenado por estupro de vulnerável. O pedido dos desembargadores foi aceito pela primeira e segunda instâncias e por isso a ex-senadora recorreu ao STJ. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, aceitou o recurso. Ela entendeu que as críticas feitas por Marinor Breto para um jornal paraense se enquadram no contexto da atividade parlamentar. Isso porque, segundo a magistrada, além da atividade legislativa, os parlamentares também devem exercer a função fiscalizadora, o que inclui verificar como as leis são aplicadas pelos órgãos de jurisdição. A magistrada reforçou ainda que a imunidade não é um privilégio pessoal, mas sim uma garantia para o desempenho do cargo.